Oi, esse é o Safa Las Vegas, é mais uma novidade aqui na Mora da Móveis. Ele tem essa espuma dele, como se fosse um pillow top. Ele é bem confortável, também tem várias medidas, dá pra fazer os assentos dele menor também, não precisa ser desse tamanho. Dá pra fazer mais módulos, reclinável, retrato também. Bem bonita essa almofadona dele, né? Tchau, tchau. Tem várias opções de medida, várias opções de tecido. Visite uma de nossas lojas em Rio Negrinho ou em Joinville. Ou acesse nosso site, www.moradamóveis.com. Beijinho! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!